Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal voado Puxindo de boa Quando eu pedi pra Deus alguém Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Renascidez é potência Escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo O baby junto tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Essa é a seresta do HC Seis contra o zero Inaguentar meu filho Visto, ó Vá, vá Ontem saímos de novo E ela tava emburrada Com a cara fechada Tinha um casal voado Curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo O baby junto tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo O baby junto tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Aqui a sofrência é garantida, meu filho Senta um corte, tá apaixonando seu coração Vá Estou Reimancidez, Diária Branca, VGV Oi, você pode encontrar alguém melhor, meu filho Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja homem foda e te dê tudo o que você quer Queria Que ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é trova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Comara que ele te leve pra viajar Vá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra janta Naquele restaurante caro Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso Sonhou noiva Sonhou noiva Sonhou noiva Que faça amor contigo no banco Da panameira Te leve pra janta E deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo seria Bem melhor que um HC Henrique na viola Vai Minha filha Minha filha Eu só te trocaria Se fosse por você mesma Se liga só Sucesso do meu parceiro Henry Freitas Lá Lá E hoje sendo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar que cê Me diz aí se encontrou Alguma mensagem em suspeito Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente Ciumenta Deixa de besteira Reinance Deus É potência Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Você Viam gravações Recavações Um moral De propria De propria De propria Pro lado Do outro Tem repertório novo aí pra nós? É esse tom mesmo, vai! Vai! Disseram que era pra eu tocar o repertório novo Vai, vai, vai! E para de mentir Nós de amigos Viramos inimigos Viramos inimigos Inevitavelmente Viver para sempre Para de mentir Para de mentir Olhando na minha cara Já de ser boba Que eu já sei de tudo Faz o tempo Faz o tempo que cê anda Acaba e baixa pela casa Os talentos me contaram Que cê escondei Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essa fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre Apesar nos pés Os pés no chão Quando eu te vejo Eu sinto o peito Tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Acredito em Deus Esse é meu jeito Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos Esses meses Minha planta vira Sabe ela no rastro E conta pra Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essa fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre É sucesso, meu filho! Repertório novo Gustavo na viola Bota o solo, meu filho Solo do sucesso Stop! Essa aqui é pra todos os fiéis de Tapetinga Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Hoje já não cabe um trabalho Para vencer Para vencer Eu posso estar no ambiente errado Errado Parase querendo Que eu sou fiel Até na bagaceira Mil gravações O moral de própria De própria Michel Atualizações São Miguel do Aleixo Sergipe Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Eu posso estar no ambiente errado A noite inteira Que eu sou fiel Eu posso estar no ambiente errado Farás me querendo Até na bagaceira Essa música aqui é minha O homem mais fiel do Brasil É o HC Vem! Vem! Tá batendo o paredão Repertório novo Repertório novo Vai! Toca aí o repertório novo Sabe aquela menina sentada ali Seu olhar desconfiado Tão inocente Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Certo agora Ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Começando de um assunto Que ela já sabe qual é Percebe Percebe o único aviso Se ela quis ficar contigo Mas ela feliz Mas ela feliz Mas ela feliz Cuida bem dela O que você jurar pra ela Você vai cumprir Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Fui incapaz de ser o que ela sempre quis Esse é o TVT do HC Quem não aguentar, meu filho? Cristó Romário Cedês Oi Eu não sou de ficar dois dias sem amor Mas por você Por você a gente dá um jeito E é tudo nosso Vá Vá Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei no seu Nas fases de amor Que eu não Nem nos comentou Sentimento proibido Até parece você Quer saber Eu necessito Ver de boca Meu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Domina minha E o que é que as pessoas tão fazendo tão sozinha Quem? Eu sou de mulher Quem, quem, esqueci o nome dela Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos fase vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Vai doer, vai doer, vai doer Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Ninguém comemora quando pede Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Esse é o PumPurri do HC Bora gordinho gostoso Desfile aí dez, dez pra você Dez, nota dez Puxa, dez Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te beijo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando no HCT O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Mil gravações O moral de própria arte Ai, 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 ai Pini no saco, seu filho Eu quero ver daqui um mês e pouco como é que tá Siga só Eu tô até fumando risco pra ver se eu encontro 100% Eu tô até fumando quimba pra ver se Enquanto isso No mar de um famoso Com cara dos mais mentiros Já tá no pé do seu ouvido Botando um repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra arrancar uma risada Mas sabe ele que você é apenas uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Renascidez é potência Só boca no povo Para ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário Eu no sofrimento Sem me atendo louco Só boca na garrafa Minha boca no povo Para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo Repetório Usando um repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra arrancar uma risada Mas sabe ele que você é apenas uma com raiva do ex Que não precisava nem de 10% do que fez Sendo um sofrimento Minha boca nos outros Para ver daqui um mês e pouco Sendo um sofrimento Eu metendo louco Sua boca nos outros Na cara de novo Quem não aguentar meu filho Estoura É a qualidade dos seus paredões Ao vivo e as cores Estoura Estoura Dez Estoura Dez Estoura Dez Te amo Mas não quero Nem ouvir Nem te olhar E por isso Deus Eu tenho medo De te olhar Me fez sofrer demais De olhando eu fico bom Por isso Deus me livre e tentará você de novo Te amo mais e vá fugir desse amor Não dá pra ficar rara, rara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparou Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu Eu te amo É pra tomar cachaça debaixo de chuva Eu tô no celular falando de um bar Bebi toda essa poder lhe faz Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor liguei pra te dizer Sei que ela não pede o programa seu Mas não abre a porta, galera é coisa brava da chuva, viu? Vai lá, lutou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Não sei É melhor chorar É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria se transforma em saudades Tome chuva, meu filho Michel, atualizações São Miguel do Aleixo Sergipe A chuva caiu com força ali no camarote agora Eu já quebrei a cara em nome do amor Má de mil vezes tentando aceitar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem do levo não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Só tenho te lembrar O HC, você largar Não vá se culpar Já tô preparada Que dá pra ver Que gostinho gostoso, mãe Codinho gostoso Lá vai ele desfilando na passarela Estourou Bota pra adorar Procurei Meu amor Minha cara Verdade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Quer ser meu pai Procure entender Por quê Eu sem você já não como Nem sem voar Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Michel Michel Atualizações São Miguel do Aleixo Sergipe É nóis Valeu Estourou Ainda tem jeito Mil gravações Gravações O moral De própria 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 E aí 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 E aí